O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara vai se reunir nesta quarta-feira, 19, para analisar o processo de cassação da deputada Fernanda Melchona, PSOL-RS. Ela é acusada pelo Partido Liberal-PL de ter ofendido a família do ex-presidente Jair Bolsonaro-PL em reunião da Câmara. Na ocasião, a parlamentar solicitou o tempo de líder para se opor ao projeto apresentado pelo PL sobre mudanças na legislação penal a respeito do Movimento dos Trabalhadores, Rurais Sem Terra MST e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto MTST e relacionou a família Bolsonaro a criminosos. O relator da apresentação, o deputado Júlio Arcoverde PPP, considerou que não houve quebra de decoro parlamenta e pediu o arquivamento do caso. Agora, o parecer do deputado precisa ser votado pelo Conselho.